Olá, eu sou o Rodrigo Cardoso e hoje nós vamos falar do perfil perfeccionista. Bom, como o nome já diz, o perfeccionista é aquela pessoa muito atenta aos detalhes. Ele é uma pessoa que o que é certo é certo, o que é errado é errado. O perfeccionista, ele tem uma tendência negativa de ser. Não é que ele é mal-humorado, ele é negativo, ele é rancoroso, não é nada disso. A diferença, olha que bonita, eu não sei se passou no vídeo aí o som desse pássaro, mas eu adoro o som do pássaro, ele me traz para a presença de novo. Mas o perfeccionista, ele é uma pessoa que é 52,37, é 52,37. Não é nem 52 e nem 53 e talvez você seja perfeccionista. Com isso, ele tem muitas forças, ele é muito bom para tudo que lida, tudo que precisa lidar com atenção, com estoque, planilha financeira, tudo aquilo que precisa de muita atenção, o perfeccionista é bom. Quais são as fraquezas dele? Bom, para ele entrar em ação, diferente do energético, que eu já falei há dois vídeos atrás, o energético é uma pessoa que entra em ação, acontece o que acontecer, ele joga o chapéu do outro lado do muro, ele pula o muro e vai buscar, sem saber como. O perfeccionista, ele é muito difícil de entrar em ação. Enquanto ele não perceber que todos os faróis estão verdes, ele não entra em ação. Para ele entrar em ação de verdade, ele precisa saber como. Se você é líder de um perfeccionista e fala para o seu liderado assim, eu preciso de um relatório para a semana que vem, e pode esperar sentado porque vai atrasar. Por quê? Porque ele sempre vai achar um jeito de fazer esse relatório ainda melhor e ele vai estar esperando que todos os faróis fiquem em verde. Se você quer que o relatório seja feito na hora certa, você tem que falar assim para ele. Primeiro passo, abrir a planilha do Excel. Segundo passo, dividir em três colunas. Falar para ele passo a passo como você quer. Ah, se você delegar direitinho, passo a passo, aí você vai ter o melhor relatório possível para você. Agora, caso contrário, normalmente ele acaba perdendo o prazo porque ele quer sempre fazer ainda mais perfeito. Tem um ditado que diz que feito é melhor do que perfeito. Então o avanço é a parte mais importante. Para os perfeccionistas isso é muito difícil. Não é que eles não querem fazer, eles não sabem como. Isso não faz parte da natureza deles. Então se você se considera perfeccionista, aqui vai uma dica. Você está de parabéns porque você faz as coisas sempre muito bem feitas. Você é uma pessoa que atenta aos detalhes. Você é organizado. Você não perde nada. O popular, por exemplo, nunca sabe onde deixou o relógio, a caneta, o óculos. Já o perfeccionista, ele sabe exatamente onde estão as coisas. Olha, está na terceira gaveta da escrivaninha, lá no fundo tem uma caneta lá. Ele sabe, ele presta atenção. Ele está atento ao momento presente. Só que o que trava o perfeccionista é esperar que as coisas estejam perfeitas demais. Então se você, perfeccionista, for um pouquinho mais flexível, se você não esperar que todos os faróis fiquem verdes, se você começar a entrar em ação, você vai ver que os resultados vão acontecer ainda mais. A minha dica para você, pega um pouquinho da alegria dos populares, pega um pouquinho da energia dos energéticos e isso vai fazer uma diferença na sua vida. Rodrigo, como é que eu sei se eu tenho muito perfeccionista na minha personalidade? Entra no meu site, rodrigocardoso.com.br, em algum lugar lá vai ter um botão, sempre é um botão verde de alguma cor que chama a atenção do teste de comportamento. Clica lá e você faz o teste em menos de 12 minutos, 12, 10 minutos, você faz o teste e aí você vai descobrir quantos por cento você tem na sua personalidade de perfil dominante. Se você conhece alguém que, na sua opinião, é perfeccionista, que tal compartilhar esse vídeo para essa pessoa, ver se ela se identifica, ok? Então é isso aí. Está no YouTube? Tem um sininho aqui embaixo, clica nele para você receber nossa notificação. Aqui, se você estiver no YouTube, vai estar aparecendo, nesse exato momento, novos vídeos no canal de inscrição. E se você está no Facebook, deixe seu comentário, porque eu vou adorar ler o seu comentário aqui. Beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!